A paz do Senhor querido, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, os teus negócios, os teus projetos, os teus sonhos, que todos sejam realizados em nome de Jesus. Se inscreve no canal, cantorlucasmoreirooficial, no Instagram também segue a gente lá, cantorlucasmoreirooficial, também o Instagram da Lula, Lucas Natan. Deus abençoe, deixa seu like, compartilha bastantão, e deixa aí também o nome do hino que você quer que a gente louva, coloca aí nos comentários, tá bom? Deus abençoe. O meu orgulho E se eu vendesse tudo que tem, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, e nem se merece, o amor se ganha. De graça o recebe, eu quero conhecer em Jesus. Eu quero conhecer em Jesus E ser achado nele, eu quero conhecer em Jesus Eu quero conhecer em Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares O meu orgulho O meu orgulho me tirou do jade em mim Sua humildade colocou jade em mim E se eu vendesse tudo que tem, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, e nem se merece, o amor se ganha. De graça De graça o recebe, eu quero conhecer em Jesus Eu quero conhecer em Jesus E ser achado nele Eu quero conhecer em Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares de milhares Eu quero conhecer em Jesus Deus abençoe Deus abençoe